Está na hora do Super Astro de Cinema bônus de hoje. Ele é uma beleza aquática. Acreditava-se que os dugongos eram sereias e eles foram tema de muitos filmes. É difícil acreditar nisso, levando em conta que eles não se parecem com as sereias, e sim com o seu ancestral mais próximo, o elefante. Dugongos podem ficar submersos por até oito minutos direto, graças aos seus pulmões comprimidos incomuns. Junto com o seu primo, o manate, os dugongos são os únicos mamíferos herbíferos totalmente aquáticos. No meio da vegetação aquática, eles são os cortadores de grama do oceano. Ele pode ser uma sereia feiosa, mas a cara do dugongo foi feita para mergulhar atrás de comida. Ele tem bigodes para sentir as presas na lama, e suas narinas grandes podem ser fechadas para impedir a entrada da água. Ele tem um lábio superior musculoso com formato de ferradura, que o ajuda a procurar comida. Ele pode não ser a rainha da beleza do oceano, mas pelo menos é um cortador de grama eficiente.